Água é um elemento básico e vital. Ter água de qualidade é o mínimo que a sua família merece. Por isso, a IBBL oferece uma série de bebedouros e purificadores de água que combinam com os mais variados ambientes. Os produtos IBBL são funcionais, práticos e modernos, que oferecem água purificada, natural ou gelada. Tenha mais tempo para a sua qualidade de vida. IBBL. Muito além da água. IBBL. Muito além da água.